Fala minhas negas, tudo certo? Bom, hoje tem um vídeo muito especial aqui pra vocês, é um vídeo pra comemorar com vocês os 50 mil que o canal bateu agora no final de novembro, começo de dezembro, eu não lembro o dia certo E sim, eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, a mesma maquiagem, pra poder tá aproveitando e gravar vários vídeos pra vocês Porque, gente, tá muito calor, só não aproveitar quando eu tô maquiada e não gravar vídeo nunca mais Então, por que que esse vídeo é especial? Como vocês puderam ler no título, né, eu vou tá presenteando uma de vocês E, gente, eu queria poder dar, nem que fosse um presente pra cada uma de vocês que acompanham o canal, que se inscreve, que comenta, que me deixa carinho aqui Que vai lá no meu Instagram, me dá força, me dá carinho, quando vê que o bicho tá pegando, sabe, vocês são muito, muito mesmo especiais na minha vida E se eu conseguir passar por muitos momentos difíceis na minha vida, com certeza, porque eu tinha esse amor e esse carinho de vocês do meu lado o tempo todo Então, saibam que eu sou eternamente grata por tudo que vocês me proporcionam Por todo esse apoio e carinho que eu realmente sinto que eu tenho de vocês, tá E, assim, não é muito, porque realmente eu não posso dar muito hoje Eu espero um dia poder fazer um sorteio com muitos e muitos produtos caros pra vocês, tá Mas hoje é isso que eu posso tá trazendo pra vocês, de coração mesmo, tá Então, vamos lá O que que eu vou pedir pra vocês fazerem? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Deixa um like nesse vídeo pra ajudar a compartilhar ele pra mais gente ver e mais inscrito chegar aqui no canal, tá bom Vai lá no meu Instagram, me segue, o link do Instagram tá aqui embaixo E na foto que vai ter os produtinhos, vai tá ele sozinho escrito foto oficial Vocês vão deixar marcado uma amiga nessa foto No dia 2 de janeiro eu vou fazer o sorteio lá no Instagram, tá Vou anunciar a ganhadora, ela vai ter que ser inscrita aqui no canal E me seguir lá no Instagram pra levar todos esses memos, tá Não tem parceria com ninguém, não tem que seguir um milhão de perfil Só tem que me ajudar, tá bom Se você já for inscrito aqui, fica mais fácil ainda É só ir lá no Instagram, me seguir e marcar uma amiga pra tá vendo E quem sabe também, marcando outra amiga pra concorrer aos prêmios, tá Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem E que de alguma forma eu possa fazer parte desse ano novo de vocês Eu desejo um feliz Natal pra todas as famílias Pra todo mundo que estiver vendo esse vídeo Um 2019 maravilhoso, repleto de felicidade, de conquistas Que tudo que você almejou, tudo que você plantou nesse ano de 2018 Que você colha assim e que sua vida seja muito iluminada, tá Então vamos começar a ver os produtinhos Eu vou começar mostrando um item que eu acredito que muita gente tem curiosidade de conhecer Que são essas mascarazinhas pra fazer tratamento aqui debaixo dos olhos De colágeno e ouro, né Então vai uma máscara dessa de colágeno e ouro Pra ganhadora do sorteio Vai uma caixinha com cinco cílios Vocês já me viram mostrar muito esses cílios aqui É um modelo de cílios que eu particularmente gosto muito Então vai uma caixinha dessa de cílios Inclusive os cílios estão caídos aqui Uma caixinha de cílios Vai um contorno, iluminador e blush Uma paletinha A Master Contour da marca Ushas É muito fofa essa paletinha, tá Eu tenho uma e uma eu comprei pra poder dar pra vocês Vai um pigmento da Luciane Ferraz Esse aqui eu tenho há um tempinho porque eu comprei um E ele veio aberto dentro da caixinha Vazou e aí eles me mandaram outro E eu guardei pra poder presentear a vocês É a cor Cobre Intenso Esse pigmento é muito lindo, olha A cor dele Então vai um pigmento da Luciane Ferraz Uma máscara de cílios Estilo Aquelas que tem pelinho, sabe? Calombos cílios Só que ela já é Tudo em um Não precisa ficar passando uma e passando outra Passando outra Ela já é tudo em um Eu tenho uma dessa também Gosto bastante Aí vão dois itens que eu mostrei aqui Não recebidos Então vai Essa paletinha Que é como se fosse aquelas paletinhas da MAC Nessas cores aqui Ela é muito, muito linda Tá? Vai Essa outra paletinha aqui Que vocês foram ao delírio Quando eu mostrei ela Porque ela é muito parecida com a paletinha Da Huda Beauty Então vai Essa paleta aqui Pra ganhadora Ela é extremamente pigmentada Bonita Forte Então a ganhadora vai levar Essa paletinha Tá? Um último mimo Mas não menos importante Um pincel De peixinho Desses de fazer contorno Pra ganhadora Tá? É isso Bom O que eu vou dizer pra vocês Por último É que o frete Vai ficar por conta Do ganhador Então Pode ser de qualquer local Do Brasil Tá? Que o frete vai ser por conta De quem ganhar Infelizmente eu não tenho Como bancar o frete Eu já vou estar Dando presentinho Pra vocês Então espero que vocês Entendam e me ajudem Com o frete Tá bom? Então vai lá no Instagram Que eu vou deixar Uma foto bem bonita Agora pra vocês Poderem ver lá Tudo certinho Eu espero muito Que vocês gostem Desse sorteio Que vocês participem Que vocês compartilhem Com as amigas Um beijo Obrigada Por terem me ajudado A chegar nesses 50 mil Nesse ano de 2018 Por terem me feito companhia Por terem me apoiado Mais uma vez Obrigada Espero vocês Em 2019 Que esse ano Que vai começar Seja um ano maravilhoso Nesse canal E que ele cresça Muito, muito E chegue muita gente Nessa hora Um beijo Até o próximo vídeo